Salmo 1, versículo de número 3 Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O livro de Salmos começa com o Salmo 1, que é uma exortação, e ao mesmo tempo uma alerta para uma vida vitoriosa em Deus. A vida vitoriosa em Deus é estar plantado no Senhor, é estar plantado pelo Senhor, e perto de ribeiros de águas. Esse tipo de ribeiro de águas se chamava de pelegue, divisão de águas, um termo usado no Oriente Médio para descrever pequenos canais que cortam um jardim ou um campo com objetivo de irrigação. Bom é ser plantado pelo Senhor, bom é saber que Ele cuida de nós, Bom é saber que os rios de água viva podem nutrir a nossa árvore, e as nossas raízes perto de ribeiros de águas podem extrair dela os alimentos e suprimentos necessários. E é por isso que tem algumas pessoas que produzem fruto, tem algumas pessoas que são árvores viçosas e fortes, Porque estão perto das correntes das águas, porque foram plantados por Deus, perto das correntes dos rios do Senhor, e por isso dão o seu fruto. O seu fruto é dado no tempo certo, o tempo de Deus, o tempo que o Senhor escolheu, e cujas folhas elas nunca caem, e tudo o que, quanto fizer, prosperará. Você quer prosperar na sua vida? Você quer ser frutífero e proveitoso? Isso não depende da idade que você tem, isso não depende das condições sociais, só depende de estar plantado pelo Senhor, perto de ribeiros de águas. Que esses ribeiros possam estar perto de você agora, e que você possa se nutrir deles, e crescer, fortalecer e prosperar. Este foi mais um Café com Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Música 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 Música